Salve, salve, pessoal! Vamos que vamo-nos para mais uma dica do boy, né? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar falando de ritmo, cara, né? Tá bem legal a aula, tá bem animado aí, bem animada a aula, né? Sabe que, às vezes, eu falo assim, que as aulas de música são para todos os públicos, de todas as idades, né? A música, ela abre a todos, né? E é fácil, é só querer, né? Estamos aí, vamo-nos que vamo-nos para mais uma dica do boy. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de mais nada, dá uma apertadinha aí, ó. Dá uma apertadinha, dá um joinha, se inscreve e dizendo para vocês que na próxima terça-feira, mais novidade, mais aula para vocês. Nós vamos continuar falando de ritmo, cara, beleza? Dá uma olhadinha atrás, que nós temos uma outra aula aí atrás, e eu vou estar dando sequência. Na aula anterior, eu falei um pouquinho de rítmica, falei da mão direita, e falamos da pegada, um, dois, tá, 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 tá. Um, dois, tá, 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 tá. Vocês lembram? Beleza? Hoje nós vamos colocar um pouquinho em prática, mais em prática. Quando nós pensamos em ritmo, cara, nós pensamos em tempo. E o que a gente pensa em tempo, assim? Meu, vamos subdividir isso, né? Uma linguagem mais popular, para que vocês possam entender. Vamos dividir isso em quatro partes? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aí a gente fecha. Um, dois, três, quatro. A gente fecha. Entendeu? Então, sucessivamente, cada quatro tempos, nós vamos fechando. Vamos chamar isso de compasso? Vamos lá? Cada quatro tempos, a gente fecha um compasso. Então, se eu faço assim, ó, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Fechei. Um, dois, três, quatro. Fechei. Percebeu que cada quatro tempos, né? Eu estava mudando de acordes, né? Então, quer dizer que fecha o compasso. Esse tempo vai depender de você. Eu posso fazer isso aí um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Mas tem que buscar sempre uma constância. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legal? Mas aí, a gente começa a pensar. Puxa, eu vou tocar uma música. Como é que eu vou ficar o tempo todo assim? Um, dois, três, para cima e um para baixo. Um, dois, três, quatro. No outro. Um, dois, três, quatro. No outro. Fica um pouco chato, não fica? Ficar contando assim. Aí, o que eu prefiro fazer, e dou uma dica para vocês, que eu acho que é maneiro, ficar fácil, é você pensar a frase rítmica. Quando você pensa a frase rítmica, terminou a frase rítmica, fechou os quatro tempos. Entendeu? Olha só como que é fácil você perceber a frase rítmica. Se eu fizer assim, ó. Viu? Começando. Olha. Percebeste? Fiz três frases rítmicas. Então, eu acho melhor pensar em frases rítmicas. Aí, quando você fizer assim, ó. Um, dois, três para cima e um para baixo. Dá quatro tempos certinho. Certo? Foi calculado isso. Então, terminou ficando fácil. Olha só. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Vê que eu vou estar contando. Um, dois, três, quatro. E a minha mão vai estar fazendo a frase rítmica. Minha mão vai estar fazendo assim. Um, dois. Um, dois, três para cima e uma para baixo. Um, dois. Enquanto eu vou estar cantando ou cantando. Um, dois, três, quatro. Olha só. Três, vou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legal, né? Você viu só como que é fácil? Quando você pensa em frase rítmica, fica mais fácil para você tocar. Não precisa mais ficar com tanta preocupação, né? Cada frase rítmica eu mudo. Por exemplo, se eu precisar ficar oito tempos no sol, o que vai acontecer? Nós vamos tocar uma música e nós vamos estar usando três acordes. Então, se eu ficar oito tempos no sol, posso ficar dois tempos no lá e dois tempos no sim. Pode acontecer. Então, para mim, como que eu vou ficar oito tempos no sol? Eu penso, vou fazer duas frases rítmicas. Aí pronto, olha só. Dá até para trocar uma ideia com a galera, com o seu curto, olha. E aí, pessoal, tudo joia com vocês? Nem se preocupa com a vantagem, olha. Só pensando na frase rítmica, olha. Legal, pessoal? Maneiro? Deu para entender? Então, faz o seguinte. Aperta aí sininho, se inscreva. Vão lá no canal, dê um toquezinho para a titia, titio, vovô, vovó, a galera da faculdade aí. Vamo-nos que vamo-nos. Mais uma dica do boy. Roupi! Abraço, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.